A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a galera vai ter que curtir, vai acompanhar a gente. Cara, eu só quero que eu vejo uma coisa aqui. Vamos lá. Vai lá. O produtor chamou, o produtor chamou. E aí? Mandou? Fala aí, esse é o produtor, o Rodrigo James. É o lixo que estamos usando pra gravar a guitarra. Mostra aqui o lixo. A guitarra do Rodrigo. Mostra o lixo, mostra o lixo. A guitarra do Rodrigo foi gravada nesse Stunner, valvulado. Tá? Quem tem aí preconceito com o Stunner, eu acho melhor repensar, né? Ah, e sem pedal, tá? E sem pedal algum. É direto. Aqui, ó. Direto. E a minha guitarra? A sua guitarra, o outro lixo. Tá sendo gravado aqui, ó. Mostra aí pra galera. Essa é a outra brinquedinha aí, ó. Tudo por causa do Dr. Carlos Santana. Quem não conhece, procura. Quem tiver dinheiro, pega. É isso aí, um Mesa Buggy. Quem não tem, usa plugin. Mesa Buggy Mark 3. E como compressor também, ó. Gravamos, tomamos umas paradas aí, ó. Finalmente. Sei tomar nada de ilícito. Nada? Nada. Só aguinha, filho. Ser profissional de vez em quando, porra. Só parada. Porra, vale a pena. Vou dar um rolé aqui. Vai esquecer o carregador aqui não, toma. Não, vou não, vou não. Coloca no teu bolso. Muito bom, parabéns. Cara, feio demais, né? Parabéns. Começou cagando. Mas no final, deu tudo certo. Isso aí, rapaziada. Já gravamos já o... As guitarras já do próximo disco. Pra quem não sabe ainda, com curiosidade, o nome do disco é... Músicas Santas para Demônios. É isto. Isso aí. Inclusive tem a música... Que é o tema do disco. É uma... É uma das melhores. É uma música muito maneira de ser tocada. É um riff maneiro. E... Queria agradecer pra caramba a vocês aí, cara. De... Por terem acompanhado, tudo mais. E a gente tá aqui pra poder contar a nossa experiência lá no estúdio. Pô, estúdio super top. Equipamentos... Sensacionais, cara. Equipamentos sensacionais. E... Ótima recepção, cara. É isso aí. É isso aí. Agradecer aí o Rafael. Gravou a gente lá. O Pablo também. Tá? E o nosso produtor, o Rodrigo James. Que trouxe a gente pra cá, pra Volta Redonda. Pra gente ter essa experiência. E foi muito boa. Muito proveitosa. Foi uma manhã muito... Que rendeu muito. No caso dele. Foi uma tarde. Foi uma manhã e a tarde dele. Pra variar. Enfim. É... São sete músicas esse CD. Vai vir com uma proposta muito mais... Com uma roupagem nova e muito mais madura pra Cara de Porco. É... Muita gente, eu acho que não vai entender muito por esperar que o Cara de Porco venha repetir as mesmas... As mesmas coisas, as mesmas... A mesmaquela mesma vibe. As mesmas caras. Mas agora a gente tá tentando mostrar um pouquinho diferente. Uma parada mais... Mais técnica. Uma parada mais... Bem... Bem mais... Como pode dizer? Estudada? Bem mais estudada. Bem mais elaborada. É, mais elaborada. Só que é como... A gente não simplesmente chegou e fez aquele... Ah, vamos tocar um... Três põe agorde e isso aí. Três ali e acabou não. A gente tá fazendo uma parada perfeita. Com carinho. Carinho. E... Compromisso também. Né, cara? A gente tem dedicação. Você tá se dedicando pra cacete, mano. Esse disco já era pra ter saído há muito tempo. Mas aí, pô... Eu ouvi várias... Vai valer, vai valer. Vai valer a pena... O resultado final. O resultado final vai ser muito... Muito gratificante pra gente. Agora só falta... O Marcelo. Vamos ver... Nossa, tá aí ó. Coisa preocupante, cara. O Marcelo. Vamos ver como é que... Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o... A gravação com o Marcelo. Beleza, rapaziada. Só obrigado mesmo. Quero por vocês estarem acompanhando a gente. Obrigado por dar aquela moral. Vocês sempre estão dando moral pra gente. Porra. Acompanhando nas redes sociais. Nas redes sociais. Obrigado mesmo. E também é obrigado pra você também aqui. Fãzão. Ainda mais, pô... Quando no Facebook tem lá. Super fã lá. A gente tem muitos, cara. Muito obrigado mesmo por todos vocês. E também por... Comprar nosso mexan, cara. Ó a imagem. Você tem que ver isso aqui. Olha isso aqui. Rapaz. Olha aí. Um pouquinho alto daqui de cima, não? Caralho. Eu me senti no Parque dos Dinossauros agora. Puta que pariu. Dá um juízo. É isso. Cara, por que tu falou isso? Que merda. Enfim, galera. Pô. Muito obrigado aí por tudo. Por aturar a gente, inclusive. É isso. Até agora, nesse vídeo. É porque você gosta muito de aturar a gente. Puta que pariu. Relaxa. Acabando essa porra de pandemia, liberando tudo de uma vez. A gente vai fazer aquele show e quebrar tudo, hein? Pois é. Ó, aguarde aí. 22 anos aí. Em outros estados. Em Brasília vai ter São Paulo, Minas Gerais, tá? Já tá quase tudo. Já tá praticamente tudo fechado, meu irmão. É só liberar aí. Vai acontecer, galera. Beleza? E obrigado aí você que também duvidou da gente. Beleza? É, né? Isso não seria nada se não fosse por vocês. Tem mais língua aí, ó. Fala demais. Valeu, rapaziada. Obrigadão. Valeu.